Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Gostas vocês que Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McIn Macacada e muita diversão E seja bem vindos A mais um Gameplay Em que iremos jogar o PES 2012 Para a Wii Mas só dentro de uma Wii U Como devem ver agora E bem Iremos jogar mais uma partida rápida Este jogo Porque já estou com pouco tempo Já Mas vai ser giro E como podem ver Tenho uns quantos vídeos Ou um Sonic Não sei Em que jogo este jogo Se quiserem ver Estou à vontade Aqui iremos fazer mais ou menos a mesma coisa Do vídeo anterior Que será Jogar uma partida rápida Aos penaltis Mas só que faremos De maneira diferente Em vez de pôrmos os jogadores Do Real Madrid a jogar Vamos pôr outra equipa a jogar Ou seja Será a mesma coisa Mas só pôr outra equipa diferente Percebem Percebem a ideia? Não sei se percebem a ideia Porque a ideia era Precisamente essa Pronto Mas vamos divertir-me-nos à brava A jogar isto Também não disse que ia acabar com Com os gameplays A jogar jogos da Wii O que disse é que iria acabar com os jogos da 3DS Com os gameplays dos jogos da 3DS Por causa do joystick Que já se descascou todo Mas não disse nada dos jogos da Wii Portanto Tens barreira livre Por enquanto para jogar Por enquanto Que não se sabe Se vou deixar também de fazer gameplays Com os jogos da Wii Espero que não Mas pronto Já se vê E já se vê Agora Vamos jogar a isto Por isso Para nós promoverem a jogar A este jogo Porque é agora que começamos Ande daí Que isto vai ser bom Vai ser divertido Entramos já no jogo E começamos já Bora Já estamos dentro dos penaltis E com toda a gente a gritar Para ver quem ganha o jogo Ou melhor dito Este jogo Dos penaltis Vamos agora jogar E vamos animar esta malta toda Que estão todos a desejar Estão todos a desejar Se devolver a jogar Ai Essa não vi Porra Que é isto Que é esta merda Cuidado 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 agora Vamos lá ver Onde é que apontamos agora Vamos ver Onde é que mandamos a bola Ah para aqui Pode ser Não Pô Mais um golo E este Foi eu que marquei Ei Como é que entrou Não é possível Tocou Tocou na baliza Não percebo Não faz mal Vamos pelo próximo golo Temos de ganhar isto Para bem ou para mal Pronto Quero seja bem Quero seja mal Temos de ganhar Temos de ganhar Boa Parei Parei a bola Boa Vamos ver onde é que mandamos a bola agora O que é que pode ser Ai falhei Melhor O guarda-redes é que o lançou Temos de esquivar esta Ai porra Impressionante Sigues Quase que o levava com um susto destes Sabe o que mais? Já nem quero saber de perder ou ganhar Quero dividir-me à brava com este jogo O que disse ganhar era só brincar Na verdade nem quero saber destas coisas Sinceramente Nem quero saber muito destas coisas De ganhar ou perder Só quero dividir-me Pronto Já está Já está porra Já chega de guerra Só por isto Só por uma corvice destas Vamos começar Pronto Perdemos Mas pronto Não faz mal Pelo menos divertimos-nos à brava com isto Com esta partida rápida E nesta partida rápida também já agora Bem Assim se conclui mais um gameplay A jogar uma partida rápida De penaltis Neste gameplay Assim se conclui mais um gameplay De uma partida rápida de penaltis Só A jogar O PES 2012 Para o Wii Se é que isto era pouco Era pouco o que tinha para oferecer Mas era o que tínhamos Portanto Tive de fazer assim Pronto Mas agora Vai acabando Aqui vai acabando o vídeo Mas não sei antes que deixem Um like Estou-se neste vídeo E se tu não tiver marafada Para desativar os comentários Podem comentar à vontade O que acharam deste vídeo Aí em baixo E não se esqueçam também De se inscrever no meu canal E clicarem no sino das notificações Para não perderem nada E ficar o tanto do que se passa No meu canal E partilha este vídeo Para a vossa família Amigos Para que queiram ver este vídeo E quaisquer outros vídeos Que estiverem no meu canal E querem escrever Se caso gostem do meu conteúdo Do meu conteúdo É dizer E queiram mais também Já agora E a gente vê-se no próximo vídeo E desta vez Espero que seja mais elaborado Ah vai ser Todos são elaborados por isso Bem Um grande abraço E que tchau Fui Tchau 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 Tchau